Hoje vamos falar de uma alternativa livre ao Google Meet e ao Zoom O Bug Zoom na verdade A gente está falando do software livre Jitsi Ele está sob a licença Apache versão 2 O que o torna totalmente compatível com o GPL versão 3 Essa licença Apache Então a gente está falando de um software livre Vamos dar uma olhada lá como o Jitsi funciona Quero passar nesse vídeo para vocês Para vocês conseguirem fazer uma conferência com seus amigos Com a sua comunidade E é bem simples de se trabalhar com ele Bom, o Jitsi trabalha de duas formas Ele trabalha via browser O que eu utilizo muito aqui no meu canal Para fazer uma conferência com alguém Para conversar com meus amigos E ele tem também um cliente que roda via Electron E a gente vai usar o browser para trabalhar com o Jitsi hoje Bom, o link vai estar na descrição Mas basicamente é meet.jit.se Esse é o link que você vai acessar para fazer uma conferência Então eu vou entrar aqui Já pode passar na própria URL O nome da sua sala Por exemplo, para reunião E aqui, cara O que torna mais interessante o Jitsi É que ele não tem a necessidade De um cadastro Então você não precisa fazer um cadastro Para acessar ele Para fazer uma sala É claro que tem plataformas Que auto-hospedam o Jitsi Porque assim você pode hospedar ele também Em um servidor seu Que talvez pode exigir um cadastro Vou botar o nome da sala Vou botar o nome da sala aqui Slack Jeff Testa Testa não É testando mesmo Iniciar a reunião Ele vai pedir acesso aqui a minha câmera Como eu estou já utilizando aqui Para gravar esse vídeo Eu não vou conseguir acesso a minha câmera E aqui o meu microfone O qual eu posso clicar aqui E selecionar qual microfone Eu estou utilizando Vou clicar aqui igual O sistema Defua Que é o microfone Que eu estou utilizando no momento A gente tem outros links aqui Por exemplo Para convidar pessoas É só copiar esse link aqui Ou compartilhar O convite da reunião Para outras plataformas Aqui que ele roda E aqui a reunião Em formato compacto também Isso aqui é um iframe Para você adicionar aí Um código Lá na sua página web Um código HTML Aqui a gente consegue Botar uma imagem de fundo Infelizmente eu não consigo Rodar aqui a minha webcam Mas a gente consegue adicionar Uma telinha de fundo aqui Para ficar tipo Para desfocar Fazer esse tipo de coisa E aqui as configurações padrão Então vai ter a parte de dispositivos O perfil aqui Se eu botar aqui por exemplo O meu e-mail Gmail.com Ele já vai pegar o meu avatar Porque está conectado A minha conta do YouTube aqui Aqui eu tenho um calendário De eventos que eu posso trabalhar Sons E mais aqui Bom galera Aqui nessa parte É muito interessante Para você dar uma olhada Aqui o idioma Normalmente ele não vai vir Com o português do Brasil Ele pode vir em outras linguagens Então você vai selecionar O português do Brasil Se for mais interessante para você E aqui embaixo No frames Nos quadros por segundos Eu recomendo você Usar 30 aqui Quando você for Compartilhar a sua tela Isso aqui vai contar muito Se você usar 5 5 quadros por segundo É bem lento O mouse vai basicamente assim Então utilize 30 quadros por segundo Aqui Então você utiliza esse cara aqui Claro que ele vai exigir mais banda Mas vai ficar mais liso Mais redondo Para você trabalhar Vou dar um ok E sim agora Depois de uma configuração bem prévia Vou dar um participado da reunião Aqui eu estou dentro Já da plataforma Então a lógica aqui é bem básica A gente tem aqui o timing O tempo Aqui o performance settings A gente pode clicar aqui E ele vai ter Uma performance básica Para quem tem menos internet É interessante a gente botar No primeiro pontinho aqui Ou se você está se comunicando Só via áudio Você usa no primeiro pontinho Se você está se comunicando Via web Que é uma qualidade boa Você bota no máximo Só que claro Vai exigir mais a sua internet Vou botar aqui Então essa é a performance Aqui do lado A gente tem os participantes A gente pode tirar aqui Com a setinha aqui do lado Para deixar só a tela principal E vai ocultar os participantes Eles vão estar conversando ali Mas vão estar ocultos E aqui Como ele trabalha uma pessoa por vez Como que funciona? Então quando a pessoa falar Vai aparecer aqui na tela Isso é basicamente Que nem o zoom Um meet E aí funciona E aqui embaixo A gente consegue alterar Essa visualização Ela vai vir para visualização Em blocos Então se tiver 10 pessoas Aqui vai ficar Cada um com a sua webcam Se estiver habilitada Aparecendo aqui em blocos Tá bom? Então essa é uma opção Viável Interessante Você está conversando Com várias pessoas E quer ver Todos os participantes ali Aqui do lado A gente consegue Ver os participantes Ou convidar Tá bom? Convidar pessoas Aqui é a mãozinha Para você Erguer a sua mão Para falar O Abri Chat Que a gente consegue também Bater papo Dá para fazer votação E bater um papo Vai via chat Padrão Oi, tudo bem? Então dá para bater Esse papo aí Via chat Vai estar mostrando Aqui na tela Quando alguém mandar Uma mensagem Vai mostrar aqui na tela No canto inferior Esquerdo Aqui vai mostrar O chat Aqui é a opção De cam Microfone E aqui para compartilhar A tela Olha que legal Eu vou compartilhar A tela aqui Essa segunda tela Que eu tenho Está rodando A 30 fps Se eu botasse menos Ele iria Ser bem Lerdão Então vou Deixa eu ocultar Aqui essa parte Então a gente consegue Compartilhar de uma forma Bem sossegada Bem legal Uma coisa muito importante É que o Jits Ele não trabalha Vou dar um stop shading Aqui para tirar a tela O Jits Ele não trabalha Com O Firefox direito Tipo assim Para compartilhar uma Eu tenho duas telas aqui Para compartilhar uma tela Ou outra Ele não roda muito bem Nessa forma Então para você Ter todo esse recurso É bom você usar Um Chrome Da vida O Firefox Felizmente não implementa Muito bem o Jits Beleza Nos três pontinhos Aqui que são mais ações Como a gente já havia Falado no início Conseguimos aqui Habilitar algumas funções Então você consegue sim Por exemplo Iniciar uma gravação Onde ela vai ser Salva aí no Dropbox Por exemplo A gravação Eu não recomendo muito Usar essa opção Mas Temos também aqui Uma forma de iniciar a transição Ao vivo Então você vai botar a chave Eu vou fazer o próprio login Aqui do seu canal No Youtube E botar a chave De transmissão Consegue botar aqui Iniciar a transmissão Ele vai começar Uma transmissão Via Jitsi É bem interessante isso Eu usava antigamente O Meet Para fazer isso lá Nos primórdios do canal Eu usava essa opção Lá no Google Meet Para iniciar a transmissão Do próprio Hangouts Eu não usava o OBS Studio Na opções aqui De segurança Tem outras formas Aqui que a gente pode Depois dar uma olhada Mas opções de segurança É muito interessante Essa parte Conseguimos aqui Habilitar uma sala de espera O que é isso? Quando a pessoa acessar O Jitsi Você passou lá O link para uma pessoa Quando ela acessar Ela vai aparecer aqui Que o fulano de tal Está tentando acessar a sala Então a pessoa ali Ou as pessoas aqui Que estão no chat Elas vão precisar Permitir O usuário Para acessar Ou seja É de uma forma moderada Então eu recomendo Sempre você usar Essa opção Temos aqui também Uma forma de adicionar Uma senha Para a sala 2, 3 Vou botar aqui Para testar Então o lobby Aqui não seria interessante Deixar só a senha mesmo Então a pessoa Vai ter que entrar Com a senha Para fazer parte Da reunião E mais embaixo Aqui uma das opções Mais interessantes Do Jitsi Ele trabalha Com criptografia Ponta a ponta Essa opção De criptografia Ponta a ponta Vai funcionar No browser Por exemplo No Chrome No Firefox Já não tem Essa opção Infelizmente ainda Criptografia De ponta a ponta Vai funcionar Numa reunião De uma para uma Ou seja Vai ter que ser De uma pessoa Para outra pessoa Se tiver mais De uma pessoa Na sala Na reunião Na sua videoconferência Não vamos conseguir Trabalhar com essa Opção Infelizmente Criptografia De ponta a ponta Vai ser assim Que ela vai funcionar Por padrão O Jitsi Também Ele criptografa Todo o tráfego Ou seja Ele trabalha Com uma opção Aqui Chamada DTLS Traço SRTP Ela é uma camada Extra Externa E extra De criptografia Bom Então essa é a base Que a gente tem Do Jitsi Não é tão difícil De utilizar E bom É muito interessante A gente usar Com alunos Outra opção Legal É compartilhar Um vídeo Olha que legal Aqui eu consigo Colocar um vídeo No Youtube Por exemplo Aqui é o URL Do vídeo Vou colar aqui Todo mundo Que está na reunião Vai conseguir ver Determinado vídeo Olha que bacana Então conseguimos ver De uma forma simultânea Um vídeo Depois aqui Eu só boto Em parar vídeo Aqui E o vídeo É pausado Então bem legal O jeito que a gente Trabalha aqui Então essa é a base Aqui do Jitsi Eu queria passar Para vocês Uma forma totalmente Software livre Para você trabalhar Em videoconferências Não esqueça Meus cursos Slackdf.com.br Eu te vejo lá Como aluno Até o próximo vídeo